E aí, mico de gravação é bom demais, né, meu camarada? Eu adoro, eu tenho certeza que você gosta também. E, ó, você pode mandar seu mico pra cá, é mole. Entra no portal www.fuzuenatv.com.br Você pode enviar, tem um link aí que você clica e envia mico de gravação pra gente. Pegou alguém dando mole na rua, meu camarada? Manda pra cá que a gente vai junto. E também você pode navegar à vontade, pode dar sugestão, pode criticar e pode convidar a galera do Fuzuê pra ir ao seu evento. Tá esperando o quê, cara? O importante é se comunicar. E agora chegou o momento de a gente parabenizar os aniversariantes da semana, a galera que interage com a gente, via Orkut, Facebook, Twitter, enfim. Mó, galera, essa semana tá lotada, muita gente fazendo aniversário. Parabéns todo especial pra Lelê, Ana Luíza, Paola, Chayene Santos, Alessandra Laurentino, Chris Schultz, Monique, Raquel, Tamires Gama, André Guedes, que trabalhou aqui com a gente, Ivan, Carlos Eduardo Raneck, Vanessa Rosa, Bruno, Rafael Barbosa e pro nosso querido David Santiago. Parabéns também pra todas as crianças pelo dia 12 de outubro, que é dia delas, principalmente pra Liz, minha filha. Um beijão pra todas vocês. Continuem ligadas aqui também no Fuzuê na TV. E agora, se você quiser conversar comigo, eu vou estar lá no Twitter do Fuzuê na TV, meu camarada, vamos trocar uma ideia. E ó, se for dirigir, não beba e beba security, que cura qualquer ressaca, esse eu garanto. Domingo que vem eu tô de volta, 1h20 da tarde, por causa da propaganda eleitoral aqui na CNT. Fuzuê na TV, vem ver que é bom demais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus